Olá rapazinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Se tem um assunto que eu sou apaixonada é sobre teorias da conspiração, principalmente quando envolve o sobrenatural e a fotografia. Ai que lindeza gente! Se vocês gostarem desse tipo de assunto, comentem abaixo alguma sugestão sobre o tema que eu vou adorar investigar sobre, pois eu amo conhecer tudo. Bom, o caso de hoje é sobre a misteriosa fotografia da Lady Dorothy Walpole, conhecida por ser a Dama de Marrom, uma linda fantasma que assombra a sua própria casa na Inglaterra desde 1726, ano do qual ocorreu a sua morte trágica. Essa lenda é muito popular lá na Inglaterra, sendo uma das mais famosas histórias sobre fantasmas. Pessoas locais dizem que a Lady Dorothy assombra a sua residência a Rainhall Hall em Norfolk, um condado localizado lá na Inglaterra. Antes disso tudo acontecer, a Lady Dorothy era uma pessoa comum. Ela era irmã de Robert Walpole, considerada um dos primeiros homens a exercer o cargo de primeiro-ministro na nação inglesa. Como vivia neste meio político, a Dorothy se casou com o político Charles Townshield, muito conhecido por ser um homem explosivo e abusivo em seus relacionamentos amorosos. Conta-se a história de que Charles, o seu marido, descobriu que ela a estava traindo com o Lord Walpole, um político, e com uma forma de puni-la, ele decidiu trancá-la em um dos quartos da sua mansão. Porém, outros dizem que, na realidade, quem a trancou em um dos quartos da mansão foi a própria esposa do seu amante, a condensa de Wharton, após descobrir a traição do seu marido. A Lady Dorothy ficou trancada por muitos e muitos anos e faleceu após contra a infarílva. Após a sua morte, muitos relatos sobrenaturais começaram a acontecer em sua residência. Após a sua morte, em 1726, a Lady Dorothy teria feito a sua primeira aparição a todos na noite de Natal do ano de 1835, quando a sua casa estava lotada de pessoas da mais alta classe da sociedade. Logo após a sua suposta aparição, noticiada por coronéis, todos os funcionários da residência abandonaram seus cargos e a história começou a circular por toda a Inglaterra. Com toda a repercussão, os funcionários da revista Country Life, juntamente com o fotógrafo, decidiram ir fotografar a residência para a publicação de um artigo sobre a história. No dia 19 de setembro de 1936, uma fotografia mudaria tudo. O fotógrafo e o seu assistente posicionaram seus equipamentos em frente à grande escadaria da casa e... PÁ! Uma fotografia foi tirada. Porém, antes de fotografar a outra cena, o assistente do fotógrafo percebeu algo de diferente no momento da foto. Um enorme vapor descia a escadaria e vinha em direção dos homens. Não ficavam intimidados com o vapor, então outra fotografia foi tirada. E eis a fotografia que intrigaria um século. Como sempre, vimos que as pessoas criam alardes necessários em cima da fotografia. O resto não seria diferente. Muitos especialistas em fotografia a analisaram e não encontraram nada que comprovasse que a fotografia teria sido manipulada para que aparecesse esse suposto vapor. Outros especialistas de fotografia dizem que não existe nada de espírito capturado na foto. Esse espírito, entre aspas, é nada mais, nada menos do que uma sujeira na objetiva, na lente, ou uma anomalia de iluminação. O que muitas vezes pode acontecer, o que gera um formato desproporcional e que faz com que as pessoas vejam aquilo que elas querem ver. O que ganha popularidade é associar esse vapor da foto com a Lady Dorothy, já que aumenta ainda mais os boatos de que realmente é uma coisa estranha por trás de toda a história. E lógico, isso vai alimentando cada vez mais. E pasmem, ela nunca mais foi vista desde esse dia. Pois é, até hoje não se sabe ao certo se é ela mesmo, uma sujeira na lente, ou alguma anomalia de iluminação. Mas, o que você me diz, raposinha? Em qual versão você mais acredita? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu irei trazer mais casos de teoria da conspiração para vocês relacionados à fotografia. Beijo, raposa. E se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Tchau!